Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus e o Boletim em Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. E um técnico de enfermagem foi vítima de latrocínio na noite desta segunda-feira em uma parada de ônibus no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. Pois é, Alessandro Pinho, de 26 anos, morreu depois de ser baleado aqui no Alvorada 1, na zona centro-oeste de Manaus, na noite desta segunda-feira, neste ponto de ônibus aqui na Avenida Lolis Cordovil. De acordo com a polícia, o homem aguardava um ônibus quando foi abordado pelos criminosos. Ele estava com fones de ouvido e quando o abordaram, ele se assustou e os suspeitos pensaram que ele ia reagir e atiraram. Após o crime, os assaltantes fugiram do local em um carro de modelo Celta Prata. A vítima trabalhava em um hospital particular. Uma colega de trabalho esteve aqui no local e informou que ele era técnico em laboratório e estudante de enfermagem. Após analisarem o corpo, peritos do departamento de polícia técnico-científica informaram que o homem foi atingido por um disparo no tórax. Ele morreu no local. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E logo depois do latrocínio, a polícia militar prendeu três pessoas e apreendeu uma adolescente. O grupo é acusado de roubar um carro para praticar arrastões no bairro do Alvorada. E esse grupo é suspeito da morte do técnico de enfermagem, Alessandro Pinho. Com eles foram apreendidos um revólver calibre .38, pequenas porções de drogas, além de objetos e cartões das vítimas. Eles foram apresentados no décimo distrito integrado de polícia, onde foram autuados. A matéria completa você acompanha logo mais no programa Agora. Cerca de 200 quilos de drogas foram apreendidos em uma balsa, no Rio Solimões, entre as cidades de Iranduba e Manacapuru. Foi nessa segunda-feira. A droga estava escondida em botijas de gás e veio de Tabatinga. Foram 30 dias de investigações. 20 policiais e um cão farejador participaram da operação. Onde obtivemos a informação de que essa droga seria transportada nesse novo modelo aí. A balsa foi abordada no Rio Solimões, entre os municípios de Iranduba e Manacapuru. A embarcação vinha do município de Tabatinga e fazia o transporte de 4 mil botijas de gás. Dentro de 16 delas, estavam divididos os 200 quilos de pasta base de cocaína. Sete pessoas estavam na balsa. Dois conferentes responsáveis pelo transporte das botijas foram ouvidos no departamento de narcóticos e liberados. Você vê que eles utilizaram de técnicas bem aprimoradas. Eles abriram a botija de gás e dentro da botija de gás colocaram o entorpecente, a droga, e fizeram a solda e pintaram. Com essa apreensão, já são mais de 13 toneladas de drogas apreendidas este ano. A maioria maconha do tipo skunk e cocaína. Agora, a polícia continua investigando para identificar quem iria receber o entorpecente. Farmácias e drogarias de todo o Amazonas já podem oferecer serviços como aplicação de medicamentos injetáveis, medição e monitoramento da pressão arterial, além de testes de glicemia, o que deve desafogar o atendimento desses serviços em unidades básicas de saúde. Aferir a pressão arterial, fazer os testes de glicemia ou tomar medicamentos injetáveis sem precisar ir a postos de saúde, que normalmente permanecem lotados, é o sonho de muita gente. Esses serviços foram regulamentados por meio de um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Amazonas. E a partir de agora, farmácias e drogarias autorizadas à aplicação de medicamentos injetáveis também podem aplicar vacinas, tudo sob responsabilidade técnica de um farmacêutico. Antes de procedimentos como aplicação de injetáveis, testes de glicemia ou mesmo aferição da pressão, por exemplo, os clientes devem exigir que farmácias e drogarias tenham um ambiente adequado e exigir principalmente a presença de um farmacêutico. Ele é o único profissional credenciado para fazer esses procedimentos obedecendo as normas da Anvisa. O farmacêutico está presente em horário ininterrupto na loja e nossos clientes podem se sentir seguros por esse profissional, porque somente ele vai realizar esses procedimentos. Hoje já tem padrões descartáveis que se elimina, o procedimento é completamente estéreo, então você tem que ter aquela segurança e o principal, um local também asséptico e que siga corretamente o padrão da vigilância sanitária. Ficam regularizadas a aplicação de inalação ou nebulização, aplicação intramuscular ou intradérmica de medicamentos injetáveis, acompanhamento farmacoterapêutico, medição e monitoramento da pressão arterial e também da temperatura corporal, medição e monitoramento da glicemia e perfuração do lóbulo da orelha. Em algumas drogarias, os serviços são gratuitos. E os consumidores, é claro, aprovaram. Uma grande vantagem, porque geralmente existe uma dificuldade muito grande no setor de saúde, então acaba facilitando a vida do paciente, evita fila, desgaste, estresse, que às vezes nem sempre o atendimento é 100%. Tendo um serviço desse aqui na drogaria, com certeza vai ser lindo. E um trecho da Avenida Noel Núteos, próximo ao Terminal 3, na Zona Norte, passa por obras. Por isso, os motoristas devem ficar atentos às mudanças. As obras começaram na última sexta-feira, no sentido Bairro Centro. Para evitar engarrafamentos no trecho, foi feita a ampliação da pista, para que ela continue com as três faixas. Nós não podemos fechar o trânsito todo de uma vez. Seria muito melhor você fechar o trânsito para trabalhar de uma vez só. Mas como não podemos, porque não tem como desviar o trânsito, vai ser utilizado metade da pista, praticamente, três faixas da pista vai ser deslocado tudo para a direita, no sentido centro-bairro. Então nós vamos trabalhar nesse trecho, sempre ficando três faixas para cada lado, tanto no sentido Bairro Centro, como no centro-bairro, sempre vão ficar três faixas. A construção da trincheira deve durar, no máximo, seis meses e vai atender os motoristas nos dois sentidos da Avenida das Flores. Quem vem da Zona Norte para o Coroado e quem vem da Zona Leste para a M-010. Depois que as obras forem concluídas, em um lado da Avenida Noel Núteus, o sentido centro-bairro também vai ter a pista ampliada. Nós estamos colocando esse cronograma de seis meses porque nós vamos começar um período invernoso. E o Tribunal de Justiça abre acesso a documentos centenários que contam um pouco da história do Estado. São processos antigos que estão guardados no arquivo geral do Tribunal. Longos corredores e prateleiras lotadas para onde quer que você olhe. São arquivos do Judiciário de todas as varas e comarcas do Estado. Eles precisam ser preservados durante um prazo, que depende do processo e vai de 90 dias a 100 anos. Aqui estão guardados processos dos mais variados tipos. São 3 milhões. 72 mil foram eliminados de 2012 para cá. Mas ainda é pouco diante da necessidade. Quando na chegada do documento aqui, nós fazemos uma avaliação para verificar se o documento é passivo de eliminação ou se ele tem alguma relevância histórica para a sociedade e que possa ser guardado para estudos acadêmicos. Os arquivos eliminados passam antes por uma análise rigorosa. Tem uma avaliação jurídica, tem uma avaliação histórica. Nós verificamos no processo se ele tem alguma pendência de custas processuais, de depósitos processuais. O que fica tem valor histórico. Além de documentos importantes para a memória do Tribunal de Justiça, existem processos antigos como esse. Um registro de compra e venda de uma escrava de 19 anos chamada Cândida, que veio do Maranhão e foi negociada em Humaitá, sul do Estado. O documento tem 136 anos. No livro, também há registro de escritura de liberdade de um outro escravo. A gente começou a fazer esse trabalho de recuperação, primeiramente num trabalho com os livros da comarca de Humaitá, justamente para que a gente possa dar um pouco, digamos assim, de sobrevida à documentação. Este outro processo também foi restaurado. Ele trata da morte de uma musicista. A Aria Ramos foi assassinada em um baile de carnaval no centro de Manaus. Isso em 1915. Também foi restaurado um processo com o maior número de réus já realizado em Manaus. 27 homens condenados pela morte de um estudante. O crime ficou conhecido como o caso Delmo. Não estão todos os volumes aqui, né? Não todos os volumes não conseguiram ser recuperados ainda. É um processo bem volumoso em função da quantidade de réus, né? O trabalho de restauro continua. São nessas salas que eles mantêm vivas histórias que muitos ainda não conhecem em documentos que servem para pesquisadores e estudantes. Muita história, né? O Boletim em Tempo Manhã de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho, às 10h50, no programa Agora. Até lá! A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho, às 10h50, no programa Agora.